Deves exercitar-se principalmente com sete afetos diante de Deus, a saber Amor ardentíssimo, sumo temor, honra devida, zelo constantíssimo, a estes deve-se unir, ação de graças e louvores, pronta e total obediência, e o sabor, tanto quanto possível, da suavidade divina. Continuamente deves pedir a Deus estas sete coisas, dizendo, Bom Jesus, fazei que vos ame do mais profundo do meu ser, que vos tema acima de tudo, que vos reverencie e que tenha fortíssimo zelo por tua honra, de tal maneira que, ansioso por tua glória, aborreça veementissimamente qualquer opróbrio contra ti, e mais, se faça por mim ou em mim. Dai-me, Senhor, que te adore humildemente, como criatura tua com toda gratidão do coração. Dai-me também que em todas as coisas te bendiga sempre, te louve e glorifique com sumo júbilo, alegrando o coração, e que conformando-me e obedecendo-te em tudo, sacie-me sempre da tua dulcíssima e inefável suavidade, como comensal de tua mesa, com teus santos, anjos e apóstolos, ainda que totalmente indigno e ingrato. Tu, que com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A respeito de si mesmo, deve exercitar-se também, com outro septiforme afeto, a saber, primeiro que se confunda totalmente a si mesmo, por seus defeitos e vícios. Segundo, chore e deplore seus pecados, com acerbicíssima e agudíssima dor, porque ofendem e mancham sua alma. Terceiro, com a própria humilhação e desprezo de si mesmo. Quer dizer, que com todas as forças se despreze a si mesmo e deseje ser desprezado como algo vilíssimo e corrompido, como foi dito. Quarto, que com rigor severesíssimo castiga ásperamente o seu corpo e apeteça ser castigado como cheio de mediocridade pelo pecado e mais como latrina e esgoto e cumulado de toda imundice. Quinto, com ira implacável contra todos os seus vícios e contra as raízes e inclinações dos mesmos. Sexto, com vigilância enérgica e desembaraçada sobre todos os seus sentidos e atos e potências, sempre atento e vigilante para preservar no bem com esforço varonil. Sétimo, com uma descrição de perfeita modéstia ou moderação, para que tudo o guarde exatamente a medida e o modo entre o que é excessivo e o que é menos que suficiente. Isto é, que nada seja supérfluo nele, nada diminuído, nada deficiente, nem mais nem menos do que se deve ser. A respeito do próximo, deve exercitar-se também com outro septiforme afeto, a saber, primeiro, com uma piedosa compaixão, de forma que sinta os males e trabalhos alheios como os próprios. Segundo, como uma doce congratulação, isto é, que se alegra dos bens do próximo, como os de seus próprios. Terceiro, com uma tranquilidade acolhida e indulgência, isto é, tolerando-o pacientemente e perdoando-o de coração, esquecendo as molestias e injúrias que lhe causem os demais. Quarto, com uma benigna afabilidade, é dizer que seja benigno para com todos e deseje todos os bens e os viva para todos, mostrando-se assim em gestos e palavras. Quinto, com reverência, humilde, de maneira que prefira a todos antes que a si mesmo. A todos reverencie e a todos se sujeite de coração, como a seus senhores. Sexto, com unânime concórdia, isto é, que enquanto dependa de ti e enquanto possa, segundo Deus, sinta o mesmo com todos, de forma que se sinta em todos e que todos estejam nele, e o bom querer de todos o considere como seu, e vice-versa. Sétimo, mediante uma cristiforme oblação de si mesmo por todos, isto é, que a imitação de Jesus Cristo esteja preparado solicitamente a entregar a sua vida pela salvação de todos, e orar dia e noite, e trabalhar para que todos sejam enviscerados em Cristo e Cristo neles. Entretanto, não creia, por isso, que não há de precaver e fugir de todos os vícios dos homens. Pois hás de saber que a companhia dos maus ou imperfeitos armazenará algum perigo de afastar-se, ou que limpeça, da perfeição, ou o fervor das mencionadas virtudes. Deves afastar-se deles como de serpentes e dragões. Não há carvão tão aceso que não se esfrie e apague com a água. Pelo contrário, dificilmente haverá carvão tão frio, que na pilha de carvões acesos não se acenda. De outra sorte, onde não há perigo semelhante, devem, com a maior simplicidade, não ver os defeitos dos demais, ou, se os ver, julgá-los como com paixão e suportá-los como teus. Para regular bem tua conduta a respeito do temporal e do eterno, advirta-se que hás de considerar as coisas temporais sobre quatro aspectos. Primeiro, que, como estrangeiro e peregrino, sintas todas as coisas como estranhas e alheias, até o ponto que tua roupa seja tão estranha ao teu sentido como se estivesses na Espanha ou na Índia. Segundo, que, no uso das coisas, temas a abundância como veneno, ou como um mar que tudo o submerge em suas águas. Terceiro, que, no uso das coisas, sintas toda a escassez e a pobreza, porque esta é a escada pela qual se sobe às riquezas celestiais e eternas. Quarto, que, fugindo da companhia, com lúio e pompa dos ricos e poderosos, ainda que, não por desprezo, te glories da companhia dos pobres e te alegres da recordação, trato e conversação com eles, pois são a expressa imagem de Cristo, e, assim como se fossem reis e acompanhes com sumo, agrado e reverência. São Vicente Ferreiro, rogai por nós. Amém. 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 Amém.